Fala Felias! Let's Together! Mais um review na Moto Sprint. Revit, se você estiver na Itália, Mazaro. Aqui no Brasil, Massaro. No Japão, Massaro. É, linha de entrada profissional com todos os recursos de um top de linha. Acompanha esse review. Três cores disponíveis na loja. O vermelho com preto, amarelo neon com preto e o branco com preto. Eu vou provar um branco e vou mostrar os detalhes no vermelho. Coromônaco, perfuração para ajudar na transpiração, ventilação. Dois acolchoados aqui que servem como proteção do peitoral. É uma espécie de espuma. Vou mostrar na parte interna quando falar do forro para vocês. Neo-prende no pescoço, para deixar confortável. O zíper, com aquele modelo novo que a Revit trouxe, que fecha direto, sem necessidade daquele corinho com velcro, que atrapalha demais. Ele fica abrindo quando você está em alta velocidade. Dois sliders em alumínio. Por baixo, proteção beta, assim como proteção no antebraço. Sanfona para o movimento. Tem uma outra, duas proteções aqui com o stretch em kevlar e reforçado. Você sabe que a Revit, todas as linhas e costuras são duplas para aguentar um estiramento no solo, vamos dizer assim. Um arrastamento, você sabe, né filho. Na parte de baixo também, bastante stretch. Stretch. Sanfona. Sanfona de movimento. Embaixo, proteção beta. Os sliders. E na perna, toma essa vidro. Você tem a abertura para transpiração. E o zíper com forro interno removível e acabamento de neoprene, que ajuda a colocar e tirar a bota. Assim como na manga também, acabamento de neoprene. Tecido mesh interno com forro removível completo. Ajuda na higienização. Olha o detalhe da proteção aqui interna. Outra coisa, na lateral da coxa, modelo novo da C-Smart, de proteção em formato colmeia. Resistente a impacto e transpirável também. A parte das costas, parecida com aquilo, porém esse detalhe, essa linha que eu gosto. Eu curto linhas paralelas e tal, se bem que aqui é uma, mas eu acho legal. Sanfona, você tem o cupim aerodinâmico, couro dividido, que essa linha nova da Revit está tendo esse tipo de trabalho. Com a sanfona, que ajuda no movimento, no conforto. A proteção do cox, linha dupla com detalhe externo também. O neoprene, que faz a volta, o recorte na parte posterior aqui do joelho. E aqui a gente volta no detalhe da panturrilha. Veste super bem. A minha sensação é que eu estou com uma Akira com algumas proteções a menos, tipo o slider do cotovelo. Mas a sanfona é igual, o movimento é o mesmo, tanto para perna, braço, abaixar, levantar. Estou com uma Geresse Pro, que é a top da Revit, e estou com a Ice Pro Flow, que é a top da forma. Estou com o conjunto que ficou legal, ficou meio Gucci Raider, a cor bem louca. A prova dos nove é subir na moto sem fazer careta, você sabe, né? Então passou, no tente. Isso aqui está me surpreendendo, abrir a perna sem precisar pendular, com o pêndulo, então a abertura é muito além. Bem, extremamente confortável, macacão que veste, ele para mim parece sobre medida. Excelente. Aí você prova e vê o que eu estou falando. Revit Massaro, um outro produto que você vai ter, que é uma linha profissional de entrada, com quase todas as proteções de um top de linha, mas as essências que você precisa para estar super seguro. O macacão eu só tenho que falar bem, porque ele garante a segurança do piloto. Mas vamos supor, você veio aqui e viu o Akira, que é luxo, é o top do top, mas de repente não deu. Eu quero, meu, aqui você vai estar tão bem servido quanto. Gostei muito, me surpreendeu, é tão parecido quanto os dois macacões. Claro, tem uma questão do outro ter o Coragoshi numa lateral, que ajuda um pouquinho mais o movimento. O slider no cotovelo, que não é para raspar, e sim para você sair escorregando e sair da cena mais rápido. O slider ajuda a isso, você deslizar mais e amenizar essa pancada quando você desliza, em vez de ter o atrito ou gripe. Esse aqui, para linha de entrada, macacão único que seja, não tenho o que falar. Beleza, senhores, agora no próximo review, Let's Together Moto Sprint. Beleza, senhores, agora no próximo review.